Tudo bem, eu sou um comilão, você sabe disso. Eu estou vendo aqui frutas, verduras e tal. Existe alguma ligação, um componente da alimentação com o problema cardíaco, com a saúde cardíaca? Existe, existe sim. Nós evitamos a alimentação muito gordurosa e nós procuramos seguir uma dieta, a dieta mediterrânea, aquela mais indicada para as pessoas controlarem os fatores de risco e ter um coração saudável. Essa dieta é muito baseada no que a gente está vendo aqui. Principalmente a mediterrânea, principalmente isso aqui, né? Esse azeite é maravilhoso e o azeite in natura é o ideal. Não o azeite aquecido, o azeite fervido, mas o azeite in natura, ele traz mais benefícios, ele ajuda no controle do colesterol, assim como nozes, fibras, aveia, sementes. E aqui a gente tem também a fibra das verduras, dos legumes, uma dieta rica em frutas. E as carnes, de preferência, as carnes brancas, baseadas ali no Mediterrâneo, o que nós temos? Nós temos muitos frutos do mar, peixes, frango e porquinho. A carne branca, em geral, é uma carne mais saudável, que faz bem ao coração. Bom, você estava mostrando isso aí, né? Sedentarismo, não sei o que e tal. Isso aqui é uma marumba. Eu vou dizer uma coisa, eu puxei muito ferro na minha vida. Isso aqui, exercício físico, é bom para o coração? Exercício físico é fundamental para o coração. E até pouco tempo atrás, nós cardiologistas, nós costumávamos dizer que o exercício bom é o aeróbico. Mas hoje nós já sabemos que isso daqui, a musculação, é muito importante. Aqueles pacientes que têm força muscular, eles têm menos doença cardiovascular, menos morte por causa cardiovascular e uma longevidade maior, além de melhorar a qualidade de vida.